E aí, sofridos e sofridas, tudo bom com vocês? Eu espero que você esteja ótimo, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus. Gente, eu tô muito feliz, porque é o primeiro vídeo dos acabados de 2023, gente, tem chão, cara. E 2023 é o ano que eu completei quatro anos, foi um dos piores anos, e assim, tô compartilhando muitas coisas com vocês, e alguns produtinhos aqui que eu usei, que eu gostei, que foram bons, e... 2023, né, meu povo? Então tem bastante produtinhos, muitos produtos, assim, pra me compartilhar com vocês, falar alguns que eu gostei, alguns que eu compraria, alguns que eu não recompraria. Lembrando pra vocês que eu sou um tipo de pessoa que, quando o produto é muito ruim, eu torço pro produto acabar extremamente rápido. E quando o produto é bom, eu economizo no último. Então tem produtos aqui que tem quase dois anos que eu fui testando, usando ele, e pelejando, meu povo, pra não acabar. Skincare é um dos produtos que menos acaba na minha rotina, e são um dos produtos que eu menos uso, assim, fixadamente, sabe? Eu sempre tô intercalando o produto de skincare, meu povo. Pra não ficar muito enrolado, tá? Já curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal, se não é inscrito. Pra você que é novo aqui no canal, eu tenho certeza que vocês não me conhecem, né? Pra você que não me conhece, prazer, eu me chamo Luan, você está nesse canal muito mais do que abençoado, e bora começar o vídeo, senão vai ficar muito longo, e tem muitos produtos pra me mostrar pra vocês. Bom, meu povo, como eu falei no início do vídeo, como vocês estão? Comenta aqui embaixo, eu vou esperar vocês comentarem. Espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus. Sim, eu tô errando até o bordão de tanta emoção, assim, de alguns produtos que eu estou trazendo aqui pra vocês, meu povo, tá? Me estimem, me ajudem, eu estou gravando esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo que eu, Luan, gosto. A iluminação, assim, não tá das melhores, o estúdio também não está das melhores, mas a gente se foca em entregar conteúdo, e conteúdo nós estamos entregando. Vou começar pela parte de remoção, não, vou começar pelo início do skincare, tá? Vamos começar pelo início do skincare. Como que a gente começa o nosso skincare diurno? Sabonete facial, meu povo. Tem o sabonete da Proper Jack, que é a marca, pra quem não sabe, eu sou embaixador. Não sei se quando esse vídeo sair eu ainda vou continuar sendo embaixador, mas nós temos cupom de desconto, Luan, VendeLua, você usando meu cupom de desconto, você tem um baita desconto. Vou começar falando pelo limpa, meu povo, acabou três, três já, três em um ano, tá? Tá bom, meu povo, na verdade, três e meio, aqui o outro ainda tá na metade. Mas já acabou três limpa em um ano. Esse sabonete, ele é muito, muito bom, é um kit, ele é um kit, vem o shampoo, o sabonete, o esfoliante, o renova e o noite. Não, é o sabonete, o renova, o manhã e o noite. Então, eu já usei três, eu e o Roberto usamos junto, ele é aquele sabonete maravilhoso, transparente, que tem um mentolfo. Nossa, nossa composição, maravilhoso, ele refresca a pele, não deixa a pele esturricada, e sim, é um dos produtos que eu compraria novamente. Como vocês podem ver, eu acabei com três, não foram um nem dois, foram três, gente. E ele é uma linha voltada ao público masculino, quem é homem, gosta de se cuidar, pode ser que ame, sim, esse kit da Proper Jack. Temos mais produtos deles aqui também, acabado, e eu vou estar falando pra vocês. Mas esse é um dos que eu amo, ele é bem refrescante, faz uma espuma maravilhosa, lava super bem o rosto. E assim, custo-benefício dele também, é super joia. O outro, eu trouxe o limpador facial niacinamida, extrato de moringa, fitoescalano e panthenol da Salve, que é essa versão mini aqui da Salve, tá vendo, ó. Este produto mini, ele contém, gente, não vem falando, 15ml. Ele é muito bom, eu uso ele à noite, eu tenho outra amostrinha, não é amostrinha, é que eu comprei as versões mini da Salve. Então, eu tenho outra versão mini guardadinha, na verdade, eu acho que eu comprei três, viu, meu povo. Eu tenho uma no meu banheiro, uma guardada e esta que acabou, a outra já está mais do que na metade, também está acabando. Ele é muito bom e ele tem um rendimento maravilhoso, ele limpa super bem, ele tem um cheiro maravilhoso e ele cuida e hidrata da tua pele também. Deixa a sua pele macia, não resseca, não esturrica. Ah, ele é muito bom. Eu tô pelejando pra comprar essa versão grande, só que eu tô me segurando, porque eu tô cheio de sabonetes faciais, cheio de coisas, então eu não posso ficar estourando meu Limite, entendeu? E aí eu gosto bastante dele, assim como o da Proper Jack, que é este daqui, ó, Easy Man Care. Ai, gente, ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Bora para o Renova, da Proper Jack, que eu falei pra vocês, que é esse esfoliante aqui. Ele é um gel esfoliante que contém umas micopartículas que lembra bastante um pouquinho, sabe? Uns pedaços de coco maravilhoso. E ele é um gel transparente. E assim, ele super esfolia. Eu já usei dois, estou no meu terceiro, que também já está acabando, tá? É porque o sabonete acaba mais rápido, porque eu lavo meu rosto duas vezes ao dia, então esfoliante eu uso de 15 em 15 dias, mas mesmo assim vocês podem ver que eu já esbotei aqui, né? Eu uso ele bastante, eu uso uma vez na semana, ele é maravilhoso, ele renova a pele, ele, sabe, remove células mortas, super esfolia a pele e ele faz parte do kit da Proper Jack. Eu não poderia deixar de falar, porque assim, eles foram quem me notou. E os produtos realmente são bons. Não estou aqui pra encher linguiça nem falar só porque eles me notaram. Não, é porque os produtos realmente são bons mesmo, porque se não fosse, eu nem entraria aqui pra vocês. Só que tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, que você tem que tomar muito cuidado, que se você tem uma pele muito sensível, ele pode dar uma leve agredida na tua pele, dependendo da pressão que você faça na esfoliação. Mas ele é muito bom, ele é um esfoliante muito, muito bom, eu recomendo. De uma vez na semana, 15 em 15 dias no máximo, tá? Não faça disso. Principalmente se você tem a pele muito oleosa, porque pode ser que machuque e aí vai produzir mais sebo do que já temos na nossa pele, por ser oleosa. A próxima etapa, vocês sabem que são os tônicos, né? Eu trouxe um tônico, dois tônicos no máximo e antes do tônico, vamos para a água termal. Eu comprei essa água termal da Soli Cosmédico, água termal com óleo minerais e proteína vegana, reequilibra, hidrata, calma e refresca. Não usei muito essa água micelar, porque ela acabou vencendo. Eu poderia ter guardado ela pra molhar minha Beauty Blender, mas eu esqueci disso, sabe? Aí eu acabei jogando a metade dela fora. Mas ela é uma água comum, muito boa, com cheiro maravilhoso, ela hidrata a pele. Pra você, quando você quer lavar seu rosto, ela ia seco, ela é maravilhosa. Você borrifa, depois você vem com sabonete. Ela é muito boa e baratinha, eu paguei menos de 10 reais. Então ela é uma água, assim, que eu precisava testar mais a fundo, ver, pra falar com propriedade sobre ela. Mas, por ser uma baratinha de perfumaria ou algo do tipo, ela é muito boa. Bom, eu tenho esse tônico 2 em 1, leite de limpeza e tônico da Nivea. Gente, eu sou um Nivea lover de coração. Ele é todo esse tipo de pele. Limpa profundamente, tonifica a vitamina E, extrato de flor de lótus. Não sei o que a flor de lótus faz, mas eu sei que a vitamina E é um antioxidante maravilhoso pra nossa pele. Ele é um leite, sabe um leite cremoso? Você não consegue passar ele com algodão, você tem que acabar passando ele com a mão. Então, eu fiz teste algumas vezes nele removendo maquiagem, só que não teve tanto eficácia na remoção de maquiagem. Mas para hidratante, antes do seu hidratante, antes do seu serum, ele é muito bom. Ele tem um cheirinho de banana maravilhoso. Ele tem um cheiro muito, 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 muito bom. É uma das linhas, assim, da Nivea que eu super amo pelo cheiro, pela fragrância. Tem o sabonete dele também, em espuma, que é maravilhoso. E ele é um leite, gente, ele é um leite branquinho, que você passa na pele, sua pele fica sedosa, macia, abeludada. Sabe aquele aspecto bem abeludado, quando ele seca? Ele é um pouco pesado, eu não costumava usar ele muito de manhã, porque minha pele é de mista oleosa. Então, eu acabava pesando, dependendo do produto que eu, Luan, ia usar. Então, eu acabava usando ele mais na pegada da noite do que de dia. Mas ele é muito bom, eu super recomendo. Ele tem um valor jóia, ele tá menos de R$32. Ele rende horrores, esse daqui eu tenho quase 3 anos. Então, assim, pra vocês verem como ele é bom. E eu acabei dando pra várias e várias pessoas. Ele só acabou porque eu tive que dar pra várias pessoas, porque estava perto de vencer. Mas se não tivesse vencido, eu estava com ele inteiro, intacto, até hoje. Porque ele é muito bom. E é um dos melhores tônicos, assim, cremosos, sabe? Com aspecto de leite que eu já usei na minha vida. Até hoje, né? Porque, assim, tem vários produtos pra me testar. Então, até o momento que eu usei, assim, ele é um dos melhores. Eu trouxe esse tônico da Renovador, da Salve. A AHA 7%, Alcaçuz, Amamelis e Pissalis. Ele contém 15ml. Esse da Nive, ele contém 200ml. Ele é muito bom. Ele é muito cheiroso. Ai, gente, ele é maravilhoso. Eu nem mostrei. Eu acho que eu mostrei, né? O da Soli. Esse daqui é o da Salve, tá? Eu fiz vídeo recentemente, na minha rotina de skincare, falando sobre esse produto. Ele é muito, muito, muito bom. Esse é o primeiro que acabou. Já estou no segundo. Só que ele tem um cheiro não muito agradável. Que, na verdade, não me agradou muito o cheiro dele. Mas ele é um produto muito bom. Não é aqueles produtos que eu quero que acaba rápido. Porque ele é muito, muito bom mesmo. Eu uso ele de 15 em 15 dias. Ou uma vez na semana. Porque eu acho ele muito agressivo. Assim, um pouco bem forte. E ele renova as células da tua pele. Sua pele vai ficando bonita, macia, sedosa. Ele vai esfoliando a sua pele, sabe? Ai, gente, ele é muito bom, muito bom. Preciso comprar o grande também desse daqui. Porque, assim, ele é muito, muito bom. Se fosse ruim, eu falaria com cerveja. Ou, com certeza. O próximo passo é a região das olheiras. Né? Eu faço o passo assim. Antes de eu passar o sério, eu faço a região das olheiras. Mas esse Hialo Cafeína, creme concentrado, é creme concentrado da Botica. Que é esse daqui. Eu comprei a versão mini, meu povo. Me arrependi. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele super hidrata a região das olheiras. Ele é um creme mais denso. E ele durou, viu? Quase três anos também. Por ele ser bem pequenininho, ele contém 7,5 gramas. Eu achei que ele rendeu horrores. Quase três anos. E eu economizei, viu? Esse daqui, eu economizei o máximo e eu quero comprar outro. Porque esses cremes da Botica, eles são muito bons. E você sente muita diferença. Porque ele é um denso, assim, que você sente que hidrata a tua pele. Antes da maquiagem, na sua rotina de skincare de Iona ou noturna. Ele tem cafeína, que ajuda, assim, a descansar a tua pele. Nossa, ele é muito bom. Maravilhoso. E, assim, super recomendo ele. E, infelizmente, acabou e eu não tenho outro dele para repor. Lamentável. Vamos para o Serum. Eu trouxe esse Serum da Better Me. Confesso para vocês que não é um dos meus favoritos. Ele é baratinho. Eu paguei em torno de 12, 15 reais no máximo. Ele não é um dos meus favoritos, mas ele é muito bom. Ele é verdinho. Você passa no rosto. Ele ajuda a controlar. A oleosidade, ele contém ácido salicílico, BHA, ácido hialurônico, planta de ressurreição e extrato de melaleuca. Extrato de melaleuca é um antiflamatório, um antifugicida. Ele ajuda no controle da oleosidade, no controle excessivo de comedões, etc. E o ácido hialurônico também é um esfoliante que ajuda a controlar a oleosidade, controlar o sebo em excesso e tudo mais. Só que eu usei ele bastante, eu gostei bastante. Ele é bem levinho, ele é aquoso, ele seca. É um produto que eu não sei se eu compraria novamente. Pode ser que sim, que eu compraria novamente. Porém, eu estou testando produtos que é um pouco melhor do que eles. Mas eu super recomendo para quem está iniciando a sua rotina de skincare, os produtos da Better Me. Porque são bons, não são ruins, não são produtos que eu falaria para vocês. O produto, gente, para me falar muito mal dele, ele tem que ser ruim. Ele tem que ser, sabe, o cúmulo. De eu olhar para o produto e eu falar, gente, esse produto não presta, não usa. Ele é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas isso daqui eu recomendo, você pode usar ele tranquilamente, ele é muito bom. O problema do meu é que a embalagem acabou cedendo, ó. Vou até quebrar ela, a embalagem quebrou. E ele acabou escorrendo e aí acabou. Entendeu? Ele acabou só por esse motivo. Mas se depender de mim, ele estava lá e eu usava ele uma vez na semana, quando eu fiz essa minha rotina de skincare. Ele tem um cheiro bonzinho, ele tem um cheiro muito bom aos produtos da Better Me. Entrando também na linha agora de hidratação, eu trouxe vários hidratantes. Eu vou começar pelos hidratantes que eu usei mais pela manhã, tá? Que são os hidratantes que eu usei mais pela manhã. Já tenho aqui os da noite e em seguida a gente já entra em outra rotina aqui. Um dos meus preferidos, gente, que infelizmente acabou, foi esse Neutrodina Hydro Boost. Fiquei muito decepcionado. Tá que ele acabou porque ele ia vencer, mas o cheiro dele é maravilhoso. Sabe aquele cheiro de água, de hidratação, de vida, de pele? Ah, ele é muito bom. Eu preciso comprar outro, inclusive. Esse foi o meu primeiro e último até o momento, mas eu vou comprar outro. Ele contém 50 gramas. Ele é um hidrogel, ele é um hidratante gel. E quando você passa, ele tem uma corzinha azul. Quando você passa, você começa a espalhar, ele seca, ele deixa aquela pele aveludada, sabe? Ele contém água na sua fórmula, ácido hialurônico, ele é maravilhoso. Pra quem tem pele oleosa, extremamente oleosa, pode ser que goste. Eu vi que teve pessoas que falaram assim, Ah, eu não me adaptei com esse produto, esse produto não é um produto muito bom. Mas vai de pele pra pele, meu povo. Às vezes sua pele pode rejeitar e a do outro amigo não. Então assim, vai muito de pele pra pele. Mas ele é um dos meus favoritos, foi um dos primeiros hidratantes caros que eu usei na minha vida. Foi esse daqui. E eu gostei bastante dele. Ele não tem o que falar mal, eu tenho o dele pra corpo, que também é maravilhoso. Ele é muito bom e é um produto que eu recompraria com certeza. O outro é o uniforme da Garnier, vitamina C, hidratante, efeito mate, 12 horas, FPS, 30 UVA. Que é esse daqui, ó. Bom, ele é um hidratante que ele lembra bastante um protetor solar. Tá? Ele não é 100% seco, ele não fica 100% seco. Ele é um hidratante que fica com leve vício, com uma leve pegada, assim, de hidratante. Então, eu tenho outro desse, que é a versão menor. Só que eu acho que assim, que acabando aquela versão, eu não sei se seria um produto que eu compraria novamente. Sabe? Mesmo que ele contenha FPS 30, não sei. Se eu compraria novamente, no momento, tá? Ele é anti-oleosidade, ele vem 40 gramas facial, dermatologicamente testado. Ele é muito bom, ele tem um cheiro maravilhoso, uma textura maravilhosa. Ele lembra bastante um protetor solar. Sinto sim que ele hidrata a minha pele, e além de hidratar, sinto que ele cuida. Só que assim, no controle da oleosidade, etc, e tal, não vi muitos efeitos, não vi muitos, né? Mas ele é um hidratante que mesmo depois, eu passando um protetor solar, eu sinto a necessidade de selar a pele. Dependendo até do protetor solar que eu passar, fica mais oleoso ainda. Então, não sei se ele seria um produto 100% pra quem tem a pele oleosa. Às vezes, você que tem a pele extremamente oleosa, pode ter gostado dele assim como eu não gostei. Entendeu? E assim a gente segue o baile. Eu não, não foi um hidratante que eu falo assim, cara, eu me apaixonei por esse hidratante. Não. Mas o serum dele, vocês vão ver, vai ter resenha do serum dele. O outro que eu usei de manhã foi o Nivea Creme Nutritivo, que é esse daqui. Esse daqui também, infelizmente, ele acabou porque ele venceu. E quando os hidratantes para rosto vencem, eu acabo usando bastante no meu corpo. O Neutrodino eu não usei no meu corpo, mas esse eu usei no meu corpo. E antes de eu usar no meu corpo, eu coloquei óleo de melaleuca, que é o 3-3, dentro dele. Eu amei usar com óleo de melaleuca, ele é bem refrescante, é um óleo muito bom. E ele é um... ele tem uma textura primer mais hidratante, sabe? Ele é muito bom, ele hidrata, ele é nutritivo. Para você que gosta de fazer maquiagem, pode ser uma boa aí para você fazer. Tipo, seu skincare antes da make, é tipo isso, com esse produto, eu amei. E é um produto que sim, eu compraria novamente, porque eu gosto dos produtos da Nivea. O que eu não gosto da Nivea, eu vou falar para vocês sem ressalva nenhuma. Mas para a noite, meu povo, para a noite, eu trouxe dois lenços umedecidos. Um é da Biu, e o outro é da Leblou. Vou começar pelo da Biu. Eu paguei R$21,00 em três pacotes de lenços umedecidos. Eles são bons, eles limpam, ajudam a remover a maquiagem, só que não é tudo isso. Porém, eu não compraria novamente, porque ele é um pouco áspero. E ele é um tipo de produto que eu não gosto muito, por conter a pele sensível. Somente por isso, que eu não compraria novamente. Não sou muito fã de lenços umedecidos. Mas, pelo valor de R$21,00, com três pacotes, eu acho que eu compraria para quando eu estivesse fazendo maquiagem, limpar a minha mão. Eu não sou muito fã, gente, de lenços umedecidos. Vou confessar para vocês, porque eu acho que assa muito a minha pele, machuca muito a minha pele do rosto. Então, não é um tipo de produto, algo do tipo que eu gosto muito. Eu prefiro mil vezes cleans and oils do que lenços umedecidos. Até mesmo gosto de água micelar com algodão. Então, não é que ele é ruim. Ele é muito bom. Para quem gosta de lenço umedecido, eu super recomendo. Está super barato. R$3,00 por R$21,00. Na época que eu comprei assim, ó. Surreal. Da Leblu, não lembro o valor. Também compraria novamente. Só que ele vem poucos lenços. Ele vem apenas 16 unidades. Eu compraria também, nesse caso, para limpar a mão. Ou algo do tipo. Limpar a minha bancada. Por ser maquiagem e tudo mais. Eu acho que eu compraria. Eu também super recomendo. Se vocês quiserem comprar. Eles são muito baratos. Vocês acham aí nas perfumarias da vida. Nas farmácias, etc. Bom, agora eu trouxe um Cleansing Oil. Que é o Cleansing Oil da Better Me. Ele é blend de óleos vegetais. Óleo de rosa mosqueta. Ômega 3, 6, 7 e 9. Vitamina E. Remove todos os tipos de maquiagem. E auxilia no controle da oleosidade. Tá? O meu já acabou. Já tem século. Esta embalagem aqui. Vem com 50 ml. Tá? Confesso para vocês. Que no começo. Eu sentia que ele não deixava a pele muito oleosa. Mas com o tempo. Eu comecei a ver. Que sim. Realmente. Dependendo do jeito que você enxágua. Da forma que você enxágua. Ele deixava um pouco oleoso. Então. Eu sempre havia necessidade. De fazer a dupla limpeza. Eu sempre faço a dupla limpeza. O Cleansing Oil. Deixando a pele oleosa. Ou não. Eu sempre faço a dupla limpeza. Mas ele é um Cleansing Oil. Um Cleansing Oil dos baratinhos. Que eu super recomendo. Se você quer remover maquiagem. Se você quer remover cravo. Só que assim. Ele não tem aquela eficácia. 100% mesmo. De Cleansing Oil. Igual os outros Cleansing Oil. Entendeu? Você vai conseguir remover ele um pouco. Mas depois você vai ter que vir com sabão aí. Sabão mais por. Para você conseguir remover ele. Mas ele não é ruim. Ele é um Cleansing Oil dos baratinhos. Só seria um Cleansing Oil. Que eu não compraria. No caso. Para remover maquiagem. Sim. No caso. De remoção de cravo. Né. Por conta dele ser mais barato. Mas eu super recomendo. E recompraria ele. Com certeza. A mesma pegada dos passos. Eu trouxe o da Proper Jack. Que é este daqui. Eu tirei a embalagem. Meu povo. Mas esse daqui. É o gel anti acne. Da Proper Jack. Que vem com a válvula pump. Ele é um gel anti acne. Que além de remover a acne. Ele ajuda a secar. Ele tem dupla função. Ele seca e remove. Ele não vem. Dependendo. Ele vem no kit da Proper Jack. Como você sabe. Usando meu cupom. Lua Vem de Lua. Você tem 10% de desconto. Ou 15% de desconto. Não lembro. Agora no momento. Mas. Ele é muito bom. E sim. Gente. Ele ajudou bastante. Em remover. As acne. Que eu estava. Eu estava com surtos de acne. Minha pele estava horrível. Feia. Extremamente feia. E ele ajudou bastante. E sim. Seria um produto. Que eu sempre terei. Assim como eu tenho. Né. Porque eles sempre me mandam. Meu povo. Eu tenho guardado. Então assim. Recomendo vocês comprar. Porque ele é muito. Muito bom. Não é. Porque eu sou embaixador. Não. É porque eles são muito. Muito bom. Ele tem um leve cheirinho. Assim. De extrato de melaleuca. E ele ajuda realmente a secar. E a controlar. E a oleosidade. E a acne. Tá bom. O próximo. Eu vou deixar o outro por último. O próximo. É o creme noturno. Da Nivea. Que é este daqui. Eu amo ele. Ele é muito bom. Ele é bem denso. Ele tem um cheiro maravilhoso. E esse daqui sim gente. Com certeza. Eu compraria ele novamente. Ele auxilia na renovação celular. Hidrata profundamente. Dicção de milhões. Creme noturno. Ele auxilia na renovação celular. Hidrata profundamente. E rápida a absorção. Ele contém vitamina B5. Gente. Vitamina B5 é maravilhoso. Se eu não me engano. Eu acho que é a B5 ou é a B3. Que é a niacinamida. Não lembro. Mas ele é muito bom. E ele super hidrata. Quando você vai dormir. Mesmo você tendo a pele oleosa. Sim. Você acaba hidratando o teu rosto. Deixando um tudo. Pro outro dia. Seja com a ruda belíssimo. Quem tem a pele extremamente seca. Pode usar ele de manhã. Tranquilamente. Ele é o creme noturno. Não tem ressalvas. Você pode usar tanto de dia quanto de noite. Depende da tua pele. Da textura de hidratantes que você gosta. Mas eu Luan. Uso só a noite. Sim. Eu recompraria ele com certeza. Porque ele é muito bom. O cheiro dele é maravilhoso. E ele é um dos hidratantes de farmácia. Baratinho assim. Que conquistou meu coração. E eu gosto bastante. Olha que eu gosto muito de vários hidratantes. Gente. Vocês vão ver eu falando muito de muitos hidratantes aqui. Próximo é o da Boticário. Ácido e alurônico creme. Gente. Que é este daqui. Ai meu povo. Eu comprei um kit. Não lembro quanto eu paguei no kit. Esse vem com 20 gramas. Ele também tem um cheiro maravilhoso. Ele é bem. Bem. Denso. Ele ajuda na firmeza. A elasticidade da pele. Nossa. Ele é maravilhoso. Ele é bem denso. Um pouco você consegue espalhar no rosto inteiro. No pescoço. Ele é maravilhoso. E eu super recomendo. Eu quero comprar deles grande. Eu não vou mais comprar dos mini. Pra mim não cair nesse golpe. Vou comprar do grande. E do mini também. Esse seria um produto que sim. Eu recompraria novamente. Tem produtos aqui que eu falei que eu recompraria. Tem produtos que eu falei que eu não recompraria. Porque sim. Realmente a gente age aqui na sinceridade. Mas muitos dos produtos que eu falei aqui. Gente. Eles são muito bons. Eles são baratos. São de farmácias. Perfumaria. Tem os da Boticário. Tem os outros. Que também são muito, muito bons. Então eu vou falar sobre os produtos que são bons. E os produtos que não são bons. E assim a gente segue o baile. Comenta aqui se vocês já usaram qualquer um desses produtos que eu falei. Se você teve a impressão totalmente diferente da minha. E aí a gente conversa, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro acabado de 2023. Vai vir mais. Vai vir pra cabeça, corpo. Vai vir outros tipos de produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês estejam amando os tipos de vídeo. Conteúdo de vídeo que eu venho a estar trazendo pra vocês. Um grande beijo de lua, meu povo. Espero ter explicado tudo. Esclarecido tudo. Fiquem todos com Deus. Perdoem essa voz. Meio rouca. Mas é isso, pessoal. É isso. Gravar vídeo todo dia. É isso. E um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.